Então estamos aqui, Roelda de Silva, que já veio em 2ª e foi um dos homens de 100m preliminares. Como você encontrou isso aí, Roelda? Ok, então você está feliz de fazer o segundo round? Sim, ok. Tenho muita esperança e agradeço ao meu povo da Guiné-Bissau, o meu presidente, a minha mãe, meus irmãos que faleceram e todos. Muito obrigado, estou feliz e vou chegar agora na próxima ronda e consigo fazer melhor. Muito obrigado. É tudo. Obrigado.